Super Caminhão Olá Carl Nossa, olha essa bagunça no local da construção da nova biblioteca Aí está o Billy Oi Billy Eu acho que ele não consegue ouvir com todo esse barulho Oi Edgar, oi Ethan, o que acontece? Parece que vocês estão preocupados com alguma coisa O que? O Billy está com uma gripe muito forte e deveria estar em casa na cama? Vamos falar com ele sobre isso Billy, Billy Nossa Billy, você não parece bem Você deveria estar na sua casa na cama Entendo Depois de terminar de acumular todas essas rochas Você tem que mover esse monte de terra também? Eu sei que você não quer parar a construção agora, Billy Mas não é sua culpa se você não está se sentindo bem A biblioteca precisa abrir essa noite Mas você não pode trabalhar quando você está doente Ótima ideia Carl Podemos chamar o Super Caminhão para ajudar Ok Billy, agora nós encontramos uma solução Você vai pra casa e descansa um pouco E não se preocupe conosco Vamos garantir que o trabalho seja feito Até mais tarde Billy Esperamos que você melhore logo Agora vamos chamar o Super Caminhão Super Caminhão Mais alto Super Caminhão Onde você está indo, Carl? Legal! Sua caverna! De modo que você possa se transformar Sabe em qual veículo você vai se transformar hoje? Perfeito! Uma grande e poderosa retroescavadeira como o Billy De modo que você possa se transformar hoje E é Ben Segundo! Especial! Caso Basicamente Etan, Edgar, aqui está o Super Caminhão Ele vai ajudar vocês Super Caminhão, siga o Etan E ele vai te mostrar a pilha de pedras Que você vai precisar mover Aqui Super Caminhão Por favor, você pode empurrar todas essas pedras Em uma pilha organizada? Nossa, com certeza é uma grande pilha de pedras Para mover, não é Super Caminhão? Você é tão grande e forte Que você quase faz o trabalho parecer fácil Agora que você terminou de mover Todas essas pedras, Super Caminhão O Etan precisa de você Para carregar essa terra Para que ele possa despejá-la no gramado Da frente da biblioteca É onde a grama e as plantas vão Bom trabalho, pessoal! Agora você e o Edgar podem ajudar A espalhar a sujeira no gramado Super Caminhão Bem, isso é sensacional Foi um ótimo trabalho em equipe Veja que maravilhosa que ficou a biblioteca Eu acho que seu trabalho aqui está feito Não? Por que não? Perfeito! Agora todo mundo vai saber que a biblioteca está pronta Obrigado novamente por sua ajuda hoje Até a próxima! Bom dia, Jerry! Bom dia, Kate! Animados para o grande desfile de logo mais? Fantástico! Vai ser divertido desfilar para o hospital local hoje Nossa, olhem! É a Amber! Ela parece muito ocupada Vamos falar um oi? Oi, Amber! Aposto que foi bastante trabalhoso organizar essa parada Oi, Suzy! Oi, Matt! Vocês estão brilhando! Passaram no lava rápido essa manhã? Nossa! Vocês estão maravilhosos! Ok, agora a todos! A Amber precisa de vocês para se alinharem para começar o ensaio do desfile de carro O que foi, Amber? Nossa! Jerry, você deve ficar na frente da linha porque você é o mais rápido Ah, não! O que aconteceu, Jerry? O seu motor superaqueceu? Bem, você não poderá desfilar se o seu carro não estiver funcionando O que podemos fazer para resolver essa situação? Ótima ideia, Amber! Vamos pedir ao Carl para chamar o super caminhão para nos ajudar Oi, Carl! Nós realmente precisamos da sua ajuda Você sabia que tem um grande desfile de carro na pista hoje? Nossa! Você estava lendo sobre isso no jornal? Bem, Jerry, o carro de corrida iria conduzir o desfile mas ele teve problemas no motor Você pode ajudar? Ótimo! Vamos! Você tem várias opções de veículos para se transformar, Carl Claro, um carro de corrida assim como o Jerry Vamos nessa! Você vai chegar à pista rapidinho Whoa! 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 Legenda Adriana Zanotto Boa notícia a todos! O Super Caminhão está aqui para ajudar! Muito bem! O desfile pode continuar! Vamos todos! Vamos ensaiar! Olha quantas cores diferentes! O Super Caminhão é azul, a Kate é roxa, a Suzy é rosa e o Matt é preto e branco. Super Caminhão! Não vá muito rápido! Lembre-se, é um desfile, não uma corrida! Tudo bem, Super Caminhão, você não sabia! É por isso que estamos ensaiando! Só de ensaiar um pouco você já vai ficando muito melhor! Você vai fazer um trabalho perfeito hoje! Esse foi um ensaio maravilhoso! Agora você está pronto para o desfile de hoje! Muito obrigado por nos ajudar, Super Caminhão! E, por favor, agradeça ao Carl por ter enviado você! Até a próxima! Você parece não estar com pressa! Esse carro de corrida está muito rápido! Precisamos pegá-lo antes que ele provoque um acidente! Presidente! Ah! 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 Ah ah, ah! Eh! Ah ah! Ah ah! Ah ah! Ah ah ah! Ei, o que aconteceu, Matt? Você está com problemas? Ah não, o carro está indo embora! Carl, você está vendo, Matt? Vamos arrumar um carro para substituir o Matt! Vamos rápido, Carl! O carro de corrida está fugindo! Carl, em que veículo você vai se transformar hoje? Um caminhão de polícia, é claro! Hora de se transformar, Carl! Perfeito, super caminhão! Estamos prontos para uma perseguição! Agora vamos pegar aquele carro em alta velocidade! Agora, onde poderia estar aquele carro? Ele foi visto pela última vez na estrada! Vamos dar uma olhada lá! Perfeito, já estamos na estrada! Hora de ficar atento para achar aquele carro em alta velocidade! Ali! Ali está ele! Agora vamos persegui-lo até pegá-lo! Mais rápido, Carl! Ele está correndo muito! Super caminhão! O carro não está escutando! Nós precisamos ultrapassá-lo e forçá-lo a parar! Está indo bem, super caminhão! Só um pouco mais rápido! Vamos ultrapassá-lo! É isso aí! Que trabalho incrível, super caminhão! Vou falar para o Matt, o carro de polícia, que está tudo sob controle! Muito obrigado pela sua ajuda, super caminhão! E tenha a certeza que foi graças ao Carl que a gente conseguiu isso! Então, até logo! Tchau! Oi, Francis! O que aconteceu? Nossa! Um dos seus garfos está quebrado! Como é que você vai levantar a carga agora? Nossa! Você teria que terminar esse trabalho por si só ainda hoje? Você definitivamente precisa de ajuda! Não se preocupe, Francis! Podemos chamar o Carl, o caminhão Transformer, para substituí-lo por um dia! Ele certamente pode ajudar! Espere aqui até eu chamar o Carl! Hey, Carl! Acorda! Precisamos da sua ajuda! Acorda, cara de sono! Francis, a empilhadeira, precisa de ajuda para transportar as coisas! Você vem? Ótimo! Então vamos! Em qual veículo você vai se transformar hoje, Carl? Claro! Uma empilhadeira! Uma empilhadeira! Uma empilhadeira! Hora de se transformar, Carl! Carl, transform! Perfeito! Você até se parece com o Francis! Agora vamos encontrá-lo! Olha, Carl! Francis, a empilhadeira está esperando por nós! Olha quem está aqui, Francis! Ótimo! Então vamos começar o trabalho! Perfeito! Carl, eu vou te mostrar onde descarregar essas coisas! Vem comigo! É só seguir reto, depois à esquerda! Veja o depósito! Sim! É aí que as caixas vão! Vamos lá! Belo trabalho, Carl! Temos só mais algumas caixas! Muito bem, Carl! Perfeito! O trabalho está quase pronto! Você precisa descarregá-la aqui, Carl! Ótimo trabalho! Ótimo trabalho! Muito bem! O trabalho está feito! Muito obrigado, Carl! Você salvou o nosso dia! Hora de ir pra casa! Tchau, Carl! Até logo! Oi, Frank! Onde você está indo? Você parece preocupado! Onde você foi chamado para apagar o incêndio? Ah, é melhor se apressar, então! Cuidado, Frank! Você quer chegar lá rápido, mas você não quer sofrer acidente, né? Olha! O Matt! Ele está tentando acenar, Frank! Ele deve saber sobre o fogo! Nossa! Você viu o fogo, Matt? E você pode mostrar ao Frank um atalho para chegar até lá? Boa ideia! Melhor você mudar de mão, de modo que o Frank possa segui-lo! Vamos! Um fogo pode se espalhar rapidamente! Nossa! Há muito fogo lá! Ainda bem que esse prédio está abandonado e não tem ninguém dentro! Você acha que você pode lidar com isso, Frank? Essas chamas estão muito altas! Devemos encontrar o Carl para que ele possa chamar o super caminhão para ajudar! Ok, vamos lá! Carl! Carl! Desculpe incomodá-lo, mas é uma emergência! O Frank está na frente de um grande incêndio e só pode usar uma mão! Você poderia pedir ao super caminhão para nos ajudar, Carl? Ótimo! Então vamos! E agora vamos! Em qual veículo você vai se transformar hoje, Carl? Claro! Um caminhão de bombeiro! Perfeito! Impressionante, Carl! Você está vermelho como um caminhão de bombeiro de verdade! Nossa! Você parece tão diferente, Carl! Vamos nessa! Matt! Ei, Matt! Aqui está o super caminhão! Cuidado do Matt! Não viu o super caminhão chegar e se assustou! É só seguir, super caminhão! Deixe suas sirenes ligadas! Boa notícia, Frank! O super caminhão está aqui para te ajudar! Bom trabalho, super caminhão! Trabalhando em conjunto, vocês conseguiram apagar o fogo! Agora vocês podem descansar sossegados, Frank e Matt, sabendo que não há mais perigo! E Carl, quero dizer, super caminhão! Você já pode voltar para casa e ouvir a sua música! Obrigado, rapazes! Até a próxima! Olá, Steve! Oi, Billy! Parece que vocês chegaram a tempo aqui! Tem muitos buracos por essa estrada que precisam ser arrumados! E nós não queremos que ninguém sofra um acidente! Nossa, Billy! Que pilha grande de cascalho que você tem que mover! Muito bem! É a sua vez, Steve! Vamos ver o quão suave e agradável você pode deixar a estrada para que os veículos possam dirigir com segurança novamente! Ah, não, Steve! O que está acontecendo? Parece que algo está errado, Steve! Ah, não! Isso não parece nada bom! Coitado de você, Steve! Está sem força no rolo compressor! Eu acho que você vai precisar ser consertado! Não se preocupe, Steve! Vou ligar para o Tom, o caminhão de reboque, para vir buscá-lo! Enquanto isso, vamos chamar Carl, o super caminhão, para nos ajudar! Você precisa deixar essa estrada pronta para a hora do Rush essa noite e o relógio está correndo! Carl, acorde! O Steve e o Billy estavam arrumando a estrada e o rolo compressor do Steve quebrou! Pode nos ajudar? Ótimo! Então vamos! Nós agradecemos muito a sua ajuda, Carl! Em qual veículo você acha que vai se transformar? Sim, é isso, Carl! Um rolo compressor é a escolha perfeita! Hora de se transformar, Carl! Nossa, Carl! Eu quase não estou te reconhecendo! Você é um rolo compressor poderoso agora! Vamos nessa! Chegamos! O super caminhão pode assumir agora! Aqui está o Tom para levá-lo até a garagem! Tchau, Steve! Não se preocupe! Vamos concluir o trabalho para você! Aqui é onde estão os buracos! Aqui é onde estão os buracos, super caminhão! Você pode ver que o Billy já encheu de cascalho aqui! Isso mesmo, super caminhão! Devagar e sempre, o rolo vai tapar completamente todos os buracos e os remendos ásperos! E uma vez que secar o pavimento, a estrada já pode ser aberta novamente! Steve, é bom vê-lo de volta no melhor da sua forma! Olha que trabalho fantástico que o super caminhão fez enquanto você estava sendo consertado! Todos fizeram um ótimo trabalho! Obrigado, Billy! E super caminhão, você pode agradecer ao Carl por ter te enviado para nos ajudar? Tchau, super caminhão! Tchau, pessoal! Até a próxima!